E aí, beleza? Passando aqui para falar para você um pouquinho sobre conserto de prancha de serve. Aqui na loja, são feitos os consertos nas pranchas com bloco de epóxi ou de polioletano. E os consertos são os mais variados. Pode ser bico, rabeta, quilha fixa, plug de quilha. O que acontecer na sua prancha a gente consegue consertar para você. E para você saber o valor do serviço, o orçamento é bem simples. Você só precisa me mandar uma foto ou um vídeo do local pelo WhatsApp. Vou receber essas imagens, vou analisar, vou te passar o valor do serviço e o prazo para execução. Depois a gente combina para você trazer a prancha aqui na loja. E outra coisa, você pode pagar o serviço por débito, crédito ou em dinheiro. O que ficar melhor para você. Na descrição desse vídeo, eu vou deixar o site e o link do WhatsApp para você. Valeu!